Luísa, há indícios suficientes para tornar Bolsonaro inelegível? Como a matéria bem ressaltou, a gente tem quase duas dezenas de ações que questionam ilícitos cometidos pela chapa Jair Bolsonaro e Braga na última eleição. São várias ações que questionam não só o abuso de poder político, mas também o abuso de poder econômico. O que é o abuso de poder político? É alguém que está no exercício de um cargo, que está numa posição de poder e perverter o uso dessa função pública para alcançar um objetivo pessoal e, com isso, também restringir o âmbito de liberdade de voto. Então, a gente está falando de uma infração que é considerada grave pela legislação e que pode acarretar, sim, a inelegibilidade. Este caso, ele é emblemático, mas há muitos outros que se seguiram a esse episódio da reunião com os diplomatas que também têm indícios muito robustos, seja em relação à reedição dos cartões do Auxílio Brasil naquele momento, seja a comunicação com a Polícia Federal e, especificamente, no dia das eleições. Então, há muito a ser investigado e, sim, há uma boa chance desses processos desencadearem a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Agora, além da esfera eleitoral, na esfera criminal, existe alguma possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Quando a gente fala em prisão antes de uma condenação, de uma prisão cautelar, a gente precisa ter um requisito de urgência, um requisito de uma necessidade pública que aquela pessoa seja presa antes de uma condenação para não interferir em provas, para não frustrar a aplicação da lei penal. A gente não tem visto isso desde que Bolsonaro deixou o cargo, mas há uma série de investigações policiais que, inclusive, o Supremo já mandou para as instâncias ordinárias, porque o ex-presidente não tem mais foro, para que sejam devidamente processadas. Se houver qualquer ação no sentido de ameaçar uma testemunha, uma tentativa de fuga, de destruição de provas, torna-se possível uma prisão cautelar. E, professor, o que mudou para o TSE se inclinar à condenação de um ex-presidente? Porque isso nunca aconteceu na história do TSE. Ah, mas esse daí não é um ex-presidente qualquer, esse é um presidente transgressor, esse é um presidente que gosta e tentou pôr fogo, fazendo o trocadilho em Roma, no caso, tentou pôr fogo no Brasil. Então, por conta disso, qualquer outro tribunal, em qualquer lugar do mundo, teria que mudar o seu olhar e a sua condição para uma situação dessa natureza. Agora, está claro e está óbvio que a inegibilidade, por outro lado, vai ser café pequeno. Pelo conjunto da obra, o presidente já devia estar lá na Papuda faz muito tempo. Então, a gente tem bastante convicção de que esse, que parece que está bem estruturado, dessa denúncia, que está bem estruturada, mas se não fornece, nas outras 20, seguramente o presidente vai ser condenado. E precisa ser condenado, porque se a gente quiser passar o Brasil a limpo e começar de novo dentro da normalidade democrática, jurídica e política, o presidente precisa ser devidamente responsabilizado, sob pena, desmoralizar e aí sim acabar de vez com a nossa república.